Ela que impunha o pavilhão azulado, a nossa flâmula sagrada, ela está chegando, irá triunfar em 2024. O grito da galera para porta estandarte, Marcelo Mariano. Quando a terra do barranco balançar, quando a fogueira no terreiro queimar, quem estiver parado sai da frente. Porque a gente chega parecendo um pororoca, que a terra do barranco balançar, quando a fogueira no terreiro queimar, quem estiver parado sai da frente. Porque a gente chega parecendo um pororoca, que vai levando tudo, que vai seguindo o rumo, pegando todo mundo e misturando tudo. Porque no caprichoso a gente brinca como quiser. E toca esse tambor, eu quero mais amor, quero gritar pro mundo, seja onde for, avisa quem chegou. Avisa quem chegou. Fazer o povo todo balançar. Releza. É o Marcelo. É o Marcelo. Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? É o caprichoso. Marcela Marialma. Porra, barra. Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? É o caprichoso. Empunhando com garra, com raça Um pavilhão azul e branco Marcela Marial da própria espandade Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem estiver parado sai da frente Porque a gente chega parecendo pororoca Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem estiver parado sai da frente Porque a gente chega parecendo pororoca Vai levando tudo e vai seguindo o rumo Pegando todo mundo, vai misturando tudo Quando a fogueira nas pessoas a gente brinca com o homem E com esse tambor eu quero mais amor Quero gritar pro mundo seja onde for Avisa quem chegou Pra fazer o povo todo balançar A galera vai cantar, quero ouvir Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é? Que é o Caprichoso Quem é? Que é o Caprichoso Amor Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é? Que é o Caprichoso Amor Calor Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é? É o caprichoso Marcela Marialva Porta estandarte do caprichoso